Que o mundo caia Que acabe o mundo e meu amor seja sólido Que mudei o mundo e meu amor não se deforme Que acabe o mundo e meu amor seja eterno Mesmo na escuridão que meu amor não anoiteça Manhã de amor lucerena Ela me pede mais amor E eu sinto pena de quem não sabe dar amor à sua pequena Mesmo na escuridão que meu amor não anoiteça Que o mundo caia e o meu amor não se acabe Que desabe o mundo e meu amor não se esqueça Que mudem o mundo e meu amor permaneça Que acabe o mundo e meu amor amanheça Mesmo na escuridão que meu amor não anoiteça Manhã de amor lucerena Ela me pede mais amor E eu sinto pena de quem não sabe dar amor à sua pequena Mesmo na escuridão que meu amor não anoiteça Mesmo na escuridão que meu amor não anoiteça Manhã de amor lucerena Manhã de amor lucerena Manhã de amor lucerena Ela me pede mais amor E eu sinto pena de quem não sabe dar amor à sua pequena Mesmo na escuridão que meu amor não anoiteça Eu sinto pena de quem não sabe dar amor Depois eu sinto pena de quem não sabe dar amor